Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda flor de cianinha, espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar linha e agulha, uma pérola número 10, pode ser um pompomzinho também, e cianinha, só isso que eu vou usar. Eu cortei um pedacinho com 65 centímetros, eu vou dobrar ele assim, ó, aí eu vim aqui, ó, nessa pontinha, e vou fazer assim, ó. Vou fazer uma trancinha, até chegar lá no finalzinho, só fazendo essa trança aqui. Pronto, eu vim trançando até chegar no final, sobrou essa pontinha, eu vou cortar, vou pegar minha agulha e vou fazer uns pontinhos aqui. Se quiser pegar, já fazer isso aqui, já unir aqui, posturar um no outro, já pra ficar fechadinho. Agora, vou pegar aqui a minha agulha e vou fazer isso aqui, ó, em cada pontinha, eu vou fazendo assim, ó. Pronto, chegando aqui, eu vou puxar. Vou puxando aqui com cuidado. A flor já está pronta. Deixa assim, ó, se puxar muito, vou mostrar aqui o físico que eu puxei muito, olha só como que ela fica, ó. Se puxar muito, ela vai ficar assim. E deixando ela assim, ó, ó, ela fica dessa forma que vocês estão vendo, fica bem mais bonita. Então, vou arrematar aqui meu fio. E se for colar em tiara ou qualquer outra coisa, é só colocar um pedacinho de feltro na parte de baixo, pra esconder a parte feia que fica, e colar o pompom. Vou cortar aqui meu fio e eu vou mostrar pra vocês aqui. Puxar assim pro lado da costura pra esconder a costura. Ó, aí vai só colar aqui, ó, nessa parte de trás, pedacinho de feltro, se for colar na tiara, né, ou o que for. E vem com a cola quente e cola o pompomzinho aqui. Eu não vou colar a minha, vou só colocar pra mostrar pra vocês que coisa linda que fica essa linda flor de cianinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.